Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Elisabeth Lopes do blog SuaRendaEmCasa.com.br e no vídeo de hoje eu vim te trazer uma dúvida que eu acho que é de muita gente que eu tive essa dúvida, quebrei a cabeça para encontrar a solução e eu acho que ela vai te ajudar Roda a vinheta! Porque quando você grava um tutorial, por exemplo, que está ali no Cantaz, ele ainda não é um vídeo ele ainda é um projeto, então você precisa salvar esse projeto na pasta do Cantaz para depois você trazer de volta para poder renderizar e transformar num vídeo só que até eu descobri isso, gente, foi uma dor de cabeça tremenda e essa dica, dica não né gente, essa solução vai te ajudar com certeza porque deve ser a dúvida de muita gente vamos lá para o computador que eu vou te mostrar como é que funciona Bom, agora o que que a gente vai fazer? A gente vai trazer de volta aquele projeto e transformar num vídeo então a gente abre aqui ó Open Project no caso eu salvei aqui nos meus vídeos então a minha pasta de projetos do Cantaz tá aqui então vamos procurar a pasta tá aqui ó Cantaz é projeto então esse daqui que a gente está procurando ó tutorial dica cantaz clica duas vezes ele veio para cá só que ele é um projeto a gente precisa transformar num vídeo você vem aqui file save us e aqui você vai dar um nome para ele por exemplo para você saber né do que se trata depois tutorial dicas cantaz aí você clica em salvar abriu essa janelinha você só dá um ok então tá aqui ó a gente trouxe esse projeto para cá e vamos transformá-lo num vídeo então como é que a gente faz isso? você vem aqui ó file batch production clica aqui abriu essa janelinha você só dá um ok e ele vai abrir aqui ó adicionar projetos você clica aqui para saber qual que é o projeto que você vai transformar em vídeo no nosso caso aqui é o tutorial dicas cantaz é esse aqui ó clica duas vezes ele veio para cá então a gente clica aqui em avançar e aqui você vai dar uma resolução para salvar esse projeto no meu caso eu salvo sempre em 1080 então tá aqui ó mp4 1080p avançar porque eu vou subir para o youtube então aqui ele já me deu a pasta ele vai cair lá em vídeos tá vendo aqui ó elizabeth barra vídeos concluir e aqui ele começou a renderizar então o que a gente faz? a gente aguarda que ele vai renderizar esse vídeo e depois eu volto para mostrar para vocês pronto aqui ele terminou de renderizar aí você só fecha essa janela e vamos lá ver se ele salvou vamos lá em vídeos e vamos procurar esse projeto que nós acabamos de transformar em vídeo ele tá aqui ó tutorial dicas cantaz vamos ver pronto aqui ele já é um vídeo e o que que você faz? daqui você só leva lá para o cantaz aqui é o projeto aí você vem aqui ó file importar mídia importo mídia vai lá onde ele aparece no meu caso aqui vídeos né então a gente procura ele aqui tá aqui ó tutorial dicas cantaz clica duas vezes e ele vai vir para cá e tá aqui aí você traz aqui para a sua linha do tempo e aqui você faz todas as edições necessárias é assim que você renderiza um projeto para transformá-lo num vídeo e fazendo assim a gente consegue gravar o tutorial salva o projeto e depois com o tempo volta e transforma no vídeo e você já conhecia essa dica? deixa aqui embaixo nos comentários para mim se você já conhecia ou se não conhecia e essa foi a nossa dica de hoje então já te convido a se inscrever aqui neste canal deixa aquele like azulzinho para mim e eu te espero num próximo vídeo tchau